Música Meus caros internautas, meus caros gamers Nos últimos dias a gente tem tido um assunto que tem sido debatido por toda a gringa E também até aqui no mundo gamer do Brasil Essa que é a polêmica mais recente, mais controversa E cara, uma das mais sérias que a gente já teve recentemente no mundo dos games Que é a controvérsia da Blizzard e a situação de Hong Kong O começou apenas como um ban em um jogador profissional Acabou se transformando em um verdadeiro movimento político-social Em que agora a gente tem a mídia, grandes canais como o CNN, Fox News Debatendo diariamente sobre o assunto A gente tem senadores americanos falando sobre a situação E agora a gente tem um boicote geral tão grande Em que não só gamers, como próprios desenvolvedores Estão saindo da Blizzard em maneira de protesto Pelo que está acontecendo recentemente Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu e o White vamos explicar pra vocês Tudo sobre o que está acontecendo neste boicote da Blizzard E agora você vai entender toda a história Por trás desse verdadeiro movimento social que está rolando Cara, incrível né velho como a galera se engajou contra isso Porque foi uma atitude extremamente covarde da Blizzard Então a gente tem aí diversos desdobramentos E acredito até lá, eu não sei se você também concorda Mas que a BlizzCon desse ano Que vai ser agora em novembro Está totalmente manchada, cara Com certeza Pode esperar que a gente vai ver muito mais notícia ainda Sobre a BlizzCon E pode ter certeza que eu acho que esse evento vai flopar em diversos quesitos Galera, vamos entender toda essa história A gente vai passar todas as informações Do que aconteceu pra você ficar ciente de tudo Só que antes disso Eu só convido você a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia O outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera Como a gente sempre fala aqui na Central Aqui a gente está aqui pra reclamar E criticar atitudes babacas Sobre empresas, estúdios Pessoas Porque a gente acredita que Se você reclamar Se você criticar As coisas mudam E cara O que está acontecendo aqui É um belo exemplo de que isso funciona Você vai entender que até o final dessa história Eles já estão, cara A galera da Blizzard Os responsáveis pelo que aconteceu aqui Já estão querendo correr atrás do que aconteceu Estão arregando Só pela nossa reclamação Então lembrem-se Prestem atenção nessa história Porque tem muita coisa pra ser contada Mas lembrem-se Que nós reclamando Falando mal Nós cobrando dessas empresas Suas atitudes A gente consegue mudar o mercado dos jogos E não só o mundo dos games Mas qualquer coisa que a gente reclamar A gente consegue mudar Beleza? Esse aqui não é um caso isolado, tá? Você que acompanha a Central por bastante tempo Sabe que não é a primeira vez que isso acontece Várias empresas já sentiram a fúria dos gamers Esse ano E estão voltando atrás com várias coisas Então é bem importante Exato Então galera O que aconteceu foi que Recentemente A gente teve um banimento Em um jogador profissional De Hearthstone Como vocês sabem Hearthstone é um jogo de cartas Gratuito, muito famoso Tem um circuito competitivo Com jogadores profissionais E um desses jogadores É o Weichun Também conhecido como Blithchun O Blithchun Tá participando do torneio Profissional de Hearthstone E cara O que aconteceu Foi que recentemente Ele ganhou uma partida E após a partida Ele foi participar De uma entrevista Pra Blizzard E cara No meio da entrevista Com a Blizzard Ele que estava utilizando Uma máscara Em seu rosto Que é um símbolo Dos protestos Que estão acontecendo em Hong Kong Dirigiu-se a câmera E falou os dizeres Libere Hong Kong Revolução da nossa era Após isso Os entrevistadores Se abaixaram Se escondendo atrás da mesa E a transmissão Foi cortada Indo para os comerciais Os casters Os entrevistadores Foram demitidos Após isso E o Blithchun Foi banido Por um ano Por ele ter dito Aquelas coisas Na live stream Como se não bastasse isso Ele também perdeu Todo o seu prêmio Acumulado De 10 mil dólares Do torneio Ou seja O cara foi lá Jogou limpo Ganhou limpo Ganhou 10 mil E a Blizzard Removeu todo o seu prêmio Só porque ele falou Pra libertar Hong Kong Cara Esse movimento Essa ação da Blizzard Gerou um verdadeiro movimento De hate De boicote Dos gamers E de basicamente Não necessariamente Só gamers Mas qualquer um Que entendeu essa situação Ficou revoltado Lá na gringa E justo né Porque a gente tá falando De questão de liberdade É um povo querendo A libertação De um regime Opressor Pra caramba E o cara Não pode falar isso Numa entrevista Que tava sendo direcionada A ele É um absurdo É um absurdo Galera Se você quiser entender Com mais detalhes Do que tá acontecendo Eu recomendo muito Que você pare esse vídeo E vá assistir O outro vídeo Que tá na descrição Aqui Que é o Blizzard é covarde E babaca com fãs A gente deu mais foco Nessa parte política Sim Nesse vídeo A gente explicou Toda a questão política Do que tá acontecendo Em Hong Kong A gente também linkou Outros vídeos Contando com detalhes Essa situação de Hong Kong Mas cara Só pra resumir Se você ainda não Sacou Ou não se lembra Basicamente A gente tem a China E Hong Kong Hong Kong Faz parte da China Mas Hong Kong Não obedece A China Basicamente Hong Kong É uma cidade Independente Da China Lá eles não precisam Obedecer Ao presidente Eles não precisam Obedecer Ao sistema Que eles tem E lá eles são livres Pra poder negociar E acreditar no que quiser Isso é muito importante Porque como vocês sabem A China É um país De ditadura É um país De censura Não dá pra negar isso Lá se você falar mal Do presidente Você e a sua família Desaparecem Eles tem campos De concentração Eles silenciam As pessoas E cara A administração Que acontece na China É tudo que há de errado Com o sistema Socialista Então assim A China É um nojo Nesse aspecto E o fato de Hong Kong Estar livre É um marco A galera de Hong Kong Luta pela liberdade Luta por essa independência Da China Há muito tempo E o que acontece É que já fazem Diversos meses Que Hong Kong Tá lotada Tá parada De protestos Porque estão querendo Passar uma lei De extradição Uma lei de extradição Permite que um país Obrigue Uma pessoa A vir para este país Responder por um processo É como se Por exemplo Eu tivesse cometido Um crime nos Estados Unidos Voltado pro Brasil E aí os Estados Unidos Me obrigam A me extraditar De volta pros Estados Unidos Para eu responder Pelos meus crimes lá E pensa a merda Que ia dar isso Velho Tipo na China Os caras Tipo sei lá O cara faz alguma coisa Lá em Hong Kong A China simplesmente fala Ô um dois três Eu quero esse cara aqui E aí você não sabe O que vai acontecer mais Porque os caras tem Um monte de sistemas lá Que não são Como pode dizer Humanamente legais Sim Como campo de concentração Como censura Como manipulação De informação O que acontece é que Se essa lei passar Basicamente Se você tá em Hong Kong E fala mal do presidente Bum Chega o governo chinês Falando Eu preciso extraditar Esse cara para a China Porque ele Cometeu um crime E pronto Você vai pra China E desaparece Vai pra um campo De concentração Ou é morto Ou torturado Ou whatever Você não sabe O que vai acontecer Mas se essa lei passar É basicamente o fim Da liberdade de expressão Em Hong Kong Então Hong Kong Tá parada Tá em protesto Há meses Porque eles não querem Deixar isso passar nunca A população está lutando Por liberdade E no caso Esse pro player De Hearthstone Ele é de Hong Kong Ele mora em Hong Kong Então ele se expressar Dessa maneira É algo Incompreensível É algo justo É algo normal Eu faria isso Se eu estivesse na posição dele Só que a Blizzard Não viu isso com bons olhos A Blizzard não viu isso Com bons olhos Por quê? Porque grande parte Do mercado da Blizzard Vem da China A China rende Muitos milhões Para a Blizzard Por ano Então a Blizzard Ficou o quê? Com medo Desse comentário Do pro player Manchar a imagem Da empresa Com os chineses E os chineses Embocetarem E proibirem Algum jogo Da Blizzard Na China Tem até um exemplo Muito bom Que é a questão Do filme Do Warcraft Que a Blizzard Lançou E nos Estados Unidos Flopou Mas A China salvou Esse filme Tipo A Blizzard Conseguiu salvar O investimento No filme Por causa Do mercado chinês Então é o segundo Melhor mercado Eles tem um mercado Gigantesco Ali nos Estados Unidos Mas a China Também é muito grande Para eles Então eles não podem Simplesmente Ah, 1, 2, 3 Eu vou aqui Contra a China Os caras tem interesse Comercial Sim E não adianta dizer Que não Exato Eles tem um interesse Comercial em manter Essa ligação Com a China Mas cara Vamos falar a real Foi só um comentário Em uma live stream E os caras foram lá E agiram dessa maneira Então essa maneira Super cagona Que eles tiveram De perder Alguma aliança Com a China Resultou em todo Esse movimento Porque o que acontece Você já tem uma situação Em que a gente tem Os Estados Unidos Brigando com a China Vamos falar a realidade Isso daqui Está para ser A nova guerra fria Estados Unidos Versus China Porque é uma batalha De economias É uma batalha De potências É uma batalha De ideologias Então o que acontece Os americanos Vendo a Blizzard Que é uma empresa Americana Tomando uma atitude Dessas Foi revoltante Não só com gamers Mas com qualquer um Automaticamente Eles acham que A Blizzard está Do lado da China E aí Como é que faz Você é uma empresa Americana Do lado da China Não faz sentido Entende Então isso aqui Foi revoltante Em questão de horas Iniciou sua hashtag Boicote Blizzard Que entrou para o Top Training Do Twitter Começou a espalhar Um monte de memes Sobre isso E aí Em questão de poucos dias O que aconteceu Foi que a Blizzard Interrompeu Outra live stream No dia 10 de outubro Estava acontecendo Um outro evento De Hearthstone E a gente tinha Uma equipe De uma universidade Americana E o que acontece Foi que eles começaram A protestar Com placas De Algumas placas É plaquinhas ali Para chamar atenção Na transmissão Isso Durante a transmissão Escrito Libertação de Hong Kong E aí a Blizzard Foi lá e derrubou Essa outra live stream Então tipo Dá para ver Que a Blizzard Começou a ver Que a situação Estava ficando feia Entendeu Só que quando a coisa Está saindo de controle O pior a se fazer É tentar resolver Com essas medidas De delete De calar Foi totalmente errado Então o que aconteceu Foi que muitas pessoas Começaram a falar Sobre o assunto Esse assunto Virou um assunto Em alta E aí a Blizzard Resolveu tomar Um posicionamento A Blizzard foi lá E se pronunciou Sobre o caso E ela falou Que ela se Guarda no direito De defender O orgulho Do próprio país Alguns usuários Da China Da Blizzard Falaram que Se guardavam No orgulho De defender A honra Da China Então tipo Isso não caiu bem Entende? A desculpa Que eles começaram A dar Não estava colando E aí muitos funcionários Não ficaram felizes Com isso Após saberem O que estava acontecendo Diversos funcionários Da Blizzard Começaram a realizar Protestos Dentro da empresa Sem noção Que os próprios funcionários Começaram a fazer Protestos lá dentro Cara É interessante Que na frente Do prédio da Blizzard A gente tem uma estátua E na frente da estátua Tem os dizeres Every voice matters Que se traduz Para cada voz É importante Todas as vozes Têm um peso O que aconteceu Foi que Estamparam né O que aconteceu Foi que os funcionários Foram lá Um monte de funcionários Se juntaram Com guarda-chuvas Que é um símbolo Desses protestos De Hong Kong Ficaram lá Na porta Na fachada da Blizzard Barrando todo mundo De entrar E colocaram papéis Por cima Dessa placa De every voice matters Porque vamos falar A realidade A Blizzard censurando Um jogador como esses Não é um Abre aspas Every voice matters Não é um Abre aspas Toda voz é importante Todo pensamento é válido O que a Blizzard Tentou fazer aqui É censura É censura Por dinheiro Tem que trocar Essa mensagem Por só a minha Ideia importa É só o que eu acho Importa né Blizzard Porque o cara Tá dizendo ali Que ele quer a libertação Do país dele Com total direito E você vai lá E ainda tá dizendo Que um dos lemas Da empresa É que cada voz É importante Que cada um Tem sua opinião Só que não né Acho que foi meio hipócrita Isso aí né Pegou meio hipócrita Não totalmente Se eles estavam querendo Passar que um dos valores Da empresa É isso É de liberdade de expressão Os caras né Se ferraram Porque viram Que não tem nada a ver Isso é um dos motivos Dos protestos Dos funcionários E por muita gente Tá se demitindo Da Blizzard Exato Porque galera Isso daqui não é só tipo Ah mas foi só um ban Num pro player Não Pensa que Tem pessoas trabalhando Na Blizzard Que entraram com essa mentalidade De que é uma empresa Aberta Uma empresa que respeita Todos Que todos podem falar O que pensam E aí o cara vai lá Fala uma coisa dessas E cara Perde os seus prêmios De 10 mil Perde a oportunidade De tá trabalhando Competitivo por um ano Mano Eu ficaria revoltado Como funcionário da Blizzard Isso daqui é uma atitude Que se espera de uma empresa Que passa a ideia De que é a boa Entendeu O que passa E a ideia de que é humana Então assim O que aconteceu Foi que depois disso Além dos funcionários Começarem a realizar Esses boicotes A fazer essas passeatas A tampar essas mensagens No prédio da Blizzard Outros influenciadores Começaram a reagir também O caster Brian Kibler Anunciou Que se demitiu Da sua posição de caster De Hearthstone Porque ele não gostou Da maneira que a Blizzard Tá lidando com a situação Ou seja É tiro de todo lado Tanto de fora Quanto por dentro Da Blizzard Entende? E o pior ainda É a mídia Porque por exemplo O Tim Sweeney Que é o CEO Da Epic Games O dono do Fortnite Ele mesmo foi Nas redes sociais E falou que A Epic Games Apoia o direito De todos falarem livremente Tipo mano Sobrou até pra Epic Games Dar um tapa na cara Da Blizzard Pela primeira vez Que eu vou dizer isso Mas Tim Sweeney Você está certo E adorei a sua declaração Você está totalmente certo E você não tem que Banir pessoas Por falarem o que pensam Numa entrevista Até eu lembro Daquele caso Do Fox Do jogador lá Do Fury Que fez aquela Declaração polêmica No The Game Awards E deu mó treta Mano Ele estava simplesmente Se referindo A política também E muita gente Foi contra ele Por estar falando Coisas sobre política Num local de videogame Sendo que A opinião dele Ele pode falar Quando ele quiser Onde ele quiser Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa Cara Acabou sobrando Até pra políticos Senadores Tanto de Democratas Quanto republicanos Lá nos Estados Unidos Começaram a reclamar Sobre isso Falando que O que está acontecendo Aqui é uma Censura que a China Está querendo impor Indiretamente Entendeu? Porque o que acontece Se essas empresas Abaixarem a cabeça Para a China Ferrou Você não vai poder Falar nada de mal No governo chinês Nos Estados Unidos Senão os caras Vão reclamar Entendeu? Então cara Virou um verdadeiro Assunto global Não só em questão De gamers Não só em questão De Esportes Mas Políticos americanos Estão debatendo sobre isso Empresas como a CNN A Fox News Estão debatendo sobre isso Em horário nobre Os dois lados Tanto quem está no governo Quanto a oposição Estão contra a Blizzard Tá ligado? Exato Todo mundo Está contra a Blizzard Todo mundo está odiando O que a Blizzard fez Não é de um lado ou outro É todo mundo Eu acho que o único Cara que defende O que a Blizzard fez É o fanboy Que vem aqui Vem em qualquer lugar Falando que a Blizzard Tinha o direito De banir Porque estava Nas regras Do campeonato Isso aqui é uma coisa Muito maior Do que Simplesmente Uma regra De campeonato Isso aqui É direito humano É o Hong Kong Perdendo sua liberdade É uma coisa Muito mais pesada Que vocês Provavelmente Não estão entendendo É direito de liberdade De liberdade de expressão É direito de você ir lá E você falar O que você quiser O cara que defende Um posicionamento Dessa da Blizzard Não é só um fanboy É um imbecil É um idiota Eles tecnicamente Estão no direito deles Estão Mas pra que fazer Uma coisa dessas Entendeu? É um compasso moral Cadê o seu compasso moral Cadê a empatia Com o ser humano Em permitir Que o ser humano Se espesse Entendeu? É simplesmente ridículo E agora Eles estão colhendo Os frutos que eles Estão plantando Estão colhendo Um país inteiro Um país inteiro Pode sofrer Na mão de outro Mas no meu bolso Aqui você não pode mexer É uma coisa muito Cadê a empatia Tá ligado? Isso que eu fico puto É ridículo Então o que está acontecendo É que está levando Chumbado de todos os lados Tanto é que agora Tem um grupo De direitos digitais Chamado Fight for the Future Que está planejando Um protesto De Hong Kong Na BlizzCon 2019 Tanto dentro Quanto fora Da BlizzCon Ou seja É pra parar Tá ligado? É pra parar o evento É pra flopar mesmo A BlizzCon Não E tem mais Funcionários se demitindo Duvido que Que não tenha Pessoas da própria Blizzard Próprios funcionários Dentro desses protestos Pode ter certeza Pode ter gente Organizando junto ainda Isso aqui Cara A BlizzCon A gente já vem falando Há muito tempo Isso aqui Desde o ano passado A BlizzCon já vem flopando Esse ano aqui Foi a cereja do bolo Essa treta Na moral Esse é pra acabar Isso daqui é pra acabar Com a BlizzCon de vez Entendeu? Cara Chegou num nível Tão fracasso Mas tão fracasso Que a galera Resolveu protestar também Deletando as suas contas Da Blizzard Os caras foram lá Começaram a deletar As suas contas Da Blizzard Não tinha um negócio Que a galera Tava tentando deletar A conta E a Blizzard Tava banindo Quem tava tentando Deletar a conta Olha isso Na boa A galera começou A protestar Desativando as suas contas Excluindo as suas contas Da Blizzard E aí o que a Blizzard fez? A Blizzard começou A impedir as pessoas De fazerem isso Eles começaram A deletar Desativar essa opção Pra não começar A não perder Suas contas Depois saiu Umas matérias Dizendo que eles Não estavam fazendo isso Que tinha voltado No normal Então Ah mentirinha Teorias da conspiração Então né Não E a galera Que tá levando ban De não sei quantos anos Que você tava comentando antes Cara Tem galera Que tá indo nos fóruns Reclamar sobre isso Sobre a certitude da Blizzard E foi banida Por mil anos Você acredita nisso? O cara foi banida Por mil anos E o motivo De acordo com o moderador Era trollagem Ou seja Os caras tão indo Nos fóruns da Blizzard Não conseguem se expressar São banidos As threads são deletadas Se tenta deletar Sua conta da Blizzard Os caras vão lá E desativam essa possibilidade O Reddit da Blizzard O subreddit da Blizzard Foi derrubado Pela própria Blizzard Ou seja Funcionários boicotando BlizzCon Possivelmente boicotada Que vai acontecer Mano A Blizzard esse ano aqui Tá muito ferrada Não Esse daqui é o ano Pra acabar com a Blizzard Porque assim Eles não tem jogos Não tem mais jogos Tá ligado? Não tem nenhum lançamento Só falta chegar lá Na BlizzCon e falar Vocês não tem celular Pra jogar o diabo O celular aqui não? Vai dar meia hora de bunda Eu acho que todo mundo Eu acho que todo mundo Tinha que levar uma plaquinha Assim ó It's a joke Pra Blizzard Não é isso que Os caras usavam lá É Isso daqui é uma piada De April Fool's Tipo mano Fala sério velho Olha a maneira Que a Blizzard A gente tá tratando a gente Tá ligado? Olha a maneira Não só O ser humano Mas os gamers Cara Gamers em geral Olha só A gente não tem um jogo Decente da Blizzard Já faz tempo Os jogos que eles tem Estão atualizando Que nem o cu deles O último foi o Overwatch E depois de dois anos Os caras cagaram pro jogo Não tem atualizações decentes Não tão tratando Seus fãs com o devido valor Tão querendo censurar Todo mundo Tão abrindo perna Pra chinesinho Que fica aí Com ditadura Mano Na boa Não dá pra passar pano Como se não bastasse tudo isso Os games que eles estão Planejando entregar no futuro É só mobile Já foi confirmado Pela própria Blizzard Que eles tem Um jogo mobile Em desenvolvimento Pra cada uma das franquias deles Ou seja O futuro da Blizzard É em celular É isso que você quer? Você que gosta de um StarCraft Você que gosta de Diablo Você gosta de World of Warcraft Overwatch Mas a Blizzard Tá com Com uma Empresa Chamada Tencent Investindo em ações Da Blizzard Então a Tencent Tem uma parte da Blizzard Já E a Tencent É muito forte no que? Mercado chinês Celular E celular Chinês Tá vendo? Então O que tá acontecendo É que a Blizzard Se perdeu galera A Blizzard Hoje em dia É uma múmia Tá ligado? É uma carapaça Não é mais aquela empresa Não é aquela empresa Que fazia os jogos incríveis Hoje em dia A Blizzard É uma múmia É uma carapaça Chinesa Que tá aqui Só pra tentar censurar Qualquer um Que vai contra ela Inclusive a central Que eles já tentaram Censurar a gente Mas né Como a gente sempre fala Outro dia Outro dia a gente Conta essa história Pra vocês Porque na boa Acho que esse vídeo Já se estendeu demais Foram mais de 20 minutos Só pra explicar Essa situação Então vocês estão Tendo uma percepção Vocês estão conseguindo perceber O quanto Essa história Ainda vai durar O quanto essa história Vai fundo ainda mais Porque na boa Na gringa Só se fala disso Galera Só se fala disso E na boa A gente não tá vendo O devido A devida cobertura Aqui no Brasil Então por favor Você tem que ficar Ciente disso Os seus amigos Tem que ficar ciente disso Então compartilha Essa novidade Com seus amigos Compartilha Essa notícia Com seus familiares Porque mais do que Uma notícia Sobre jogos Essa aqui É uma notícia Sobre liberdade De expressão O que tá acontecendo Em Hong Kong Pode acontecer Com qualquer outro Lugar do mundo Então por favor Entenda essa notícia Por completo Assista os outros vídeos Que a gente recomendou Pra você E compartilha Essa notícia Com seus amigos Porque na boa Todo mundo tem o direito De se expressar E todo mundo tem o direito De lutar por liberdade Você nasceu livre Se estão tentando Te impor Alguma limitação Alguma regra Alguma lei Pode ter certeza Que isso daqui É um direito seu De protestar E correr atrás De uma vida melhor Portanto galera Agora que você tá ciente Dessa história completa Da Blizzard Me fala a sua opinião O que você acha Sobre o ban Sobre esses movimentos O boicote Os protestos Toda a cobertura Da mídia Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater E por favor Novamente Compartilha essa notícia Com seus amigos Todo mundo tem que estar ciente Da censura Que a Blizzard Tá tentando enfiar Na gente Beleza? Não se esqueça De se inscrever E deixar a sua opinião Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu